Oh mamãe, hoje é teu dia, nós viemos te abraçar, com o coração contente a te hoje homenagear. Sempre te amarei, sempre te amarei, sim mamãe, que sou querida, sempre te amarei. Oh mamãe, hoje viemos, obrigada a te dizer, por tu sempre ensinares a amar e a obedecer. Sempre te amarei, sempre te amarei, sim mamãe, que sou querida, sempre te amarei. Oh mamãe, que Deus te guia, com os teus passos sempre ao bem. Que um dia lá no céu, quando cadeiras também, sempre te amarei, sempre te amarei. Sim mamãe, que sou querida, sempre te amarei. Oh mamãe, neste teu dia, nós queremos desejar, muito amor e alegria, hoje em todo lugar. Sempre te amarei, sempre te amarei, sim mamãe, que sou querida, sempre te amarei. Amém. Amém.